Muda de assunto, vou até abrir aqui hein, Sandro. Vem na quadra. Já pensou você no carro escutando uma moda dessa aqui, ó? Tranquilo. Daí de repente, parou no carro do lado ali, o próprio cantor do lado do carro. Foi isso que aconteceu, é. O motorista tava ouvindo a música do Guilherme, tá bombando inclusive, e o cantor estacionou bem do lado ali, ó, e abaixou o vidro, depois brincou com o fã aí, dizendo que a música era boa, né? Isso é música boa, é só aqui em Goiânia. Tem aí? Coloca aí o vídeo. Cadê? Deixa eu ouvir. Música boa, hein? Boa, não é? Fala, não é? Tá mais ligado. Pra você, cara. Amém, tamo junto. Cara, tem uns negócios que só acontecem aqui em Goiânia, né? Olha a cena, o cara tá no golzinho dele ali, o Hugo tá do lado, o busão ali com a turma, os caras tocam na mão do outro, tem coisa que só acontece em Goiânia. E ó, vem pra cá, ó, sábado tem show da dupla Hugo e Guilherme aqui em Goiânia, e como eu prometi pra vocês, Gabriel Almeida tá lá com eles. Cadê os caras, Gabriel? Pois é, Branquinho, Goiânia vai parar nesse próximo sábado, tem show, um festival enorme que vai acontecer aqui em Goiânia a partir das seis e meia da noite, né? E eu tô aqui agora com eles, Hugo e Guilherme. Olha só que coisa maravilhosa, obrigado por receber a gente aqui. O Branquinho tava até comentando lá agora sobre um vídeo de vocês dentro de um carro, parou ali do lado, o homem tava ouvindo a moda. Rapaz, obrigado, primeiramente a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês, né? Agradecer pelo carinho, pela oportunidade. Então, ontem eu tava indo, cara, tava, eu fui lá no evento, lá, fui dar uma andada, a gente tava no trânsito, o bebezão, até depois eu marquei lá, tava escutando o Guilherme do lado, bem altão, som alto, peguei a baixe e o ouvido, a gente se encontrou, fiquei muito feliz, né? Porque a gente vive uma coisa, assim, quando você sai de casa e tem alguém escutando sua música, é um privilégio muito grande e muito feliz, né? Sabadão, a partir das duas da tarde, tem no Pelo 360, edição 2024, Hugo e Guilherme, Mário e Maraíza, Pedro Sampaio, VH e Alexandre, e vai ser demais, cara. Conta pra gente um pouquinho desse festival, né? O terceiro ano aqui em Goiânia. O terceiro ano, a gente começou em 2019, com o primeiro evento, que foi uma abertura de porta muito grande pra gente, que foi nós e o Dilcinho, né? Que tem aquele famoso vídeo também, que tem várias visualizações, milhões de visualizações do YouTube, que tem a Marília, que tem o Juliano, a gente cantando algumas músicas do Dilcinho, cantando algumas músicas antigas. Em 2022, a gente fez a segunda edição, que foi maravilhosa também, teve Raça Negra, né? Dênis. Dênis, isso. E esse ano, a gente tá aí muito ansioso, esperando sábado logo, a gente fica até nervoso esperando a gente chegar logo. O coração fica batendo fora do compasso, o tempo inteiro. Gabriel. Mas vai ser também, vai ser histórico também. A gente tá com a parceria de vários artistas também, que são nossos amigos, a Mayara Maraíza, o VH Alexandre, o Pedro Sampaio. Então, vai ser um evento aí de muitas horas de música, a galera vai subir no palco, pode ter certeza, vai ter uma resenha muito legal. 30 mil ingressos vendidos, né? A gente tá muito feliz, cara. Nós jamais imaginávamos que um dia fosse acontecer tanta coisa boa na nossa vida, mas Deus é maravilhoso e tem nos levado a lugares que a gente jamais imaginou. Vamos voltar lá com o Branquinho, que ele tá fazendo ali uma pergunta, na verdade, quer fazer. Pois não, Branquinho? Gabriel, eu sou fã demais desses caras, né? Acompanho o Hugo aí desde quando ele, antes da formação da dubla, o Guilherme também, um cara sensacional, né? Canta demais, casou muito. E o repertório deles é muito bom, tanto as músicas da dubla quanto algumas que eles geralmente resgatam. No Nupelo 360, como é que vai ser? Vão ser as deles da parada agora e eles vão resgatar alguns grandes sucessos também? Se for resgatar, fala pra eles mandarem alguns aí pra nós. Tá bom, Branquinho? Olha, ele tá falando o seguinte, que já conhece vocês há muito tempo, a carreira aqui em Goiânia, e ele quer saber se nesse evento agora vocês vão cantar novas músicas ou se vão resgatar algumas do passado. Ah, tem muita coisa, né? É um evento, como é um evento nosso, assim, que a gente idealizou lá atrás, a gente canta desde o nosso primeiro disco, né? Músicas que a gente não canta normalmente no show, músicas que a gente gosta, tem uma hora que a gente pega o violão, faz só o que dá vontade, que a gente fez os bares a vida toda. Não é um evento pra gente gravar música inédita, a gente vai gravar algumas coisas, mas vão ser regravações, né? Porque o Nupelo é isso, desde quando a gente lançou o primeiro disco do Nupelo 2017, é relacionado a regravações, a gente pegar coisas que a gente gosta e regravar. Então vão ter regravações sim, mas vai ser bem interessante, vai ter uma surpresa bem legal. É uma experiência, é uma experiência completamente diferente. Nossa, é um palco 360, um palco jamais visto, cara. Primeiro, é inédito no Brasil, então assim, a gente trouxe toda uma galera, o Mário Box idealizou esse palco, então vai ser uma estrutura... E o mundo fala, desde o vídeo de 2019, que teve a Marília, teve o Dilcinho, teve o Julianto, um monte de gente fala, nossa, eu perdi esse momento. Então você não pode perder, você não pode ficar de fora, que vai ser outra surpresa esse ano. Eu ouvi então uma música lá do passado, qual que vocês gostam muito, aquela que toca o coração de quem está em casa agora. Puxam aí, cara, que a gente gravou, pode ser de outros artistas. Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. Abra o palco, olha só. Branquinho, eu quero mostrar também, agora a gente vai dar um giro aqui, e vamos mostrar essa galera que veio de muitos lugares do Brasil, tem gente de Curitiba, de Minas Gerais, tem gente de outras cidades aqui de Goiás. Mas vamos, vem cá você, deixa eu te perguntar, você é de onde, minha querida? Mato Grosso. Mato Grosso? É, mas eu moro aqui em Goiás, né? É, como é que você está agora, próximo dos cantores, fã, né? Sem palavras, gente, eu não consigo nem me expressar. Ó, vamos mais um aqui, vem cá, você é de Curitiba, né? Sou, sou de Curitiba. E aí veio pra cá só pra ver os dois? Só pra Nupelo. Vim aproveitar, porque é um momento único, então a gente não pode perder essa oportunidade. O que você mais gosta nessa dúvida? Tudo, né? Oi, Branquinho. Ó, o Hugo e o Guilherme estão ainda, pro Sando abrir uma pra nós, eu quero que eles cantam essa que tá bombando, que nós estamos tocando pra todo lado agora. Certo. Eu quero que eles cantem essa aí. Tá, o Branquinho tá pedindo pra vocês cantarem na braquiara. Porque é o seguinte, aí a gente vai, vocês puxam aqui e elas cantam na sequência, pode ser? A gente puxa aqui, elas cantam e a gente vaza na braquiara. Vamos lá. Me amava dentro de uma banheira, no quarto de estrada, saudade batia, nosso tesão topava, mas foi só eu colocar sentimento na palada. Branquinho, pois é, até aqui então, essa dupla sensacional, estão inclusive recebendo essa galera aí de vários estados do Brasil. Muito obrigado por ter falado com a gente, obrigado mesmo, viu? Gabriel! Mais sucesso da agora pra frente. Bem, precisa de nós, Branquinho, chama nós aí também, pra participar do seu programa. Obrigado pelo carinho, tamo junto sempre. Branquinho, você tá convidado, viu? Você não pode perder, não. Tamo esperando você lá sábado. Tamo junto, obrigado. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Gabriel, só pra encerrar aí, ó, pergunta pro Hugo, pra qual time que ele torce? Eu sou enjoado mesmo, eu pergunto mesmo. Pergunta aí, pro Guilherme, pergunta pro Guilherme, qual time que ele torce? O Guilherme. Beleza. O Branquinho quer saber qual time que você torce. Vou começar então por você. Eu sou palmeirense, doente, né? Eu sou palmeirense, eu fui por causa do meu avô, que é paulista, então fui mais pro lado de São Paulo, né? Mas o Guilherme... Meu time é o campeão, né? O campeão estadual, né? Tricampeão goiano, o campeão estadual, né? Poxa, saco. Sou nascido no Urias, nasci do lado do CT do Atlético, criado naquela terra lá, a vida inteira. Tá certo. Pois não, Branc, volto com você. Valeu, valeu, Gabriel. Agradeço aí o Hugo e o Guilherme. Show de bola, sábado a gente tá lá. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Eba, e essa música tá bombando, né? Olha aí, ó. Aumenta o som, Sandrão, aumenta aí. Faz um bolerão, né? Misturado assim, moderno demais. Nossa, bom demais. Pai, os caras são muito bons, né? Você viu ali a capela, ali no gogó mesmo? Foi um casamento essa dupla, porque o Hugo cantava sozinho antes, aí encontrou o Guilherme, formaram, pra mim hoje, é a melhor dupla do Brasil. Valeu, meus irmãos. Um abraço pra vocês aí, hein? Tchau.